A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é? A gente vai dar uma batalha, a gente vai dar uma batalha, a gente vai dar uma batalha. A gente vai dar uma batalha, a gente vai dar uma batalha. A gente vai dar uma batalha, a gente vai dar uma batalha, a gente vai dar uma batalha. É pra dar conta do coitado dos discos dentro. Eu não sei o queторia, que faz esse coração, Eu não sei se a pessoa, mas você deve falar com ela. Mas ainda não conversa, mas poderá estar com essa força, mas você não faz as coisas, Você tem que ficar com o fim! Você é legal o seu troço,! Você é para o seu tio! Você tem que ficar com essa força. você tem que ficar com essa força. Você tem que ficar com essa força. Você vê que o seu corpo não perdeu, A CIDADE NO BRASIL 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 Pra lutar, faz pra lutar, pra lutar, pra lutar, você vai da festa da festa de um time ali que você vai da festa de um tempo, você vai darEX pausas de um tempo. Mas você vai deixar o outro lado, Você vai dar uns dois dois três um tempo, para lutar o caminho, para a sua casa, você vai passar por um time de um tempo. A CIDADE NO BRASIL ah um o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.